Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui de resultados do UFC 252 Aqui nesse canto, aí em cima vai estar a nossa playlist, falamos da derrota do Junior Cigano Falamos também do card preliminar, da luta do Herbert Burns, da Livinha Souza, da Virna Jandiroba Então tem vídeos aí no cantinho, clica e acompanha, tá bom? Bem, vamos falar agora aqui da luta co-principal que teve Shannon Miley enfrentando o Marlon Vera Não deu pro Shannon Miley, ele acabou se machucando aí na luta, acabou torcendo ali o tornozelo E acabou sendo nocauteado, foi um nocaute técnico ali ainda no primeiro round Este aqui é o momento onde ele torce o pé, vai pro chão e aí o Marlon Vera vai por cima ali Acerta algumas cotoveladas, até o momento ali que o Herb Dean acabou interrompendo o combate Paralisação correta aí por parte do Herb Dean, até poderia ter deixado um pouquinho mais Como ele tava pertinho ali, então ele viu realmente ali que a lesão do Miley foi grave Ele não conseguia nem levantar depois ali que a luta terminou Foi de maca direto aí pro hospital, realmente machucou ali aquele tornozelo dele E o que mais me chamou aqui a atenção na luta foi que o Marlon Vera saiu desafiando todo mundo ali depois do combate Ele não tem culpa aí da lesão do Shannon Miley O Miley que na minha opinião é mais um, é cara aqui que o UFC tentou dar uma apressada E acabou se dando mal, aconteceu já isso com o Edmund Charbazen aí na semana retrasada Onde colocaram ele numa luta principal pra pegar o Derek Brunson, que é um porteiro ali da divisão dos médios E ele tomou uma surra, acabou se dando mal, o UFC tentando promover o Charbazen E agora novamente aí com o Sean O'Malley que foi colocado na luta co-principal Muita gente criticou o fato dessa luta ser a co-principal e a do Cigane está no meio ali do card Então o O'Malley não conseguiu entregar aquilo que o UFC queria que ele entregasse Infelizmente acabou se machucando aí ao longo da luta E o Vera consegue uma vitória que acho que nem ele acreditava que poderia vencer a luta Tamanha hype que estava em cima aí do Sean O'Malley Mas enfim, espero que o O'Malley trate aí essa lesão Que volte, é um bom lutador, é um menino novo ainda que tem muito espaço pra evoluir Mas tem que ir com calma, cara Quando você quer jogar o cara aí já como comenevente Você joga uma responsabilidade nas costas dele E ele entrou meio que assim, tem o que fazer algo diferente E aí acabou dando essa zica danada Se machucou, acabou sofrendo um nocaute técnico E agora vai ficar um tempão aí de molho pra tratar dessa lesão Outros vídeos aí do evento, não esqueçam aqui no canto aí Aqui tem nossa playlist Não tá inscrito, se inscreve no canal Eu volto logo mais, um grande abraço e até já Tchau Tchau